Sejam bem-vindos a mais um vídeo de show life, mano! E sim, mano! Finalmente chegou o código! Sim, o nosso squad é a nossa queridíssima torcidação, mano! Saibam os dois códigos, vai ser um de 100 spins e outro de 30k de realcoins. Eu sei que não é muita coisa, eu sei, mas, cara, ajuda, ajuda! Os preços subiram mais, mas a RealGaming está lançando o código com maior quantidade de realcoins. Então isso já dá um gostinho pra nós, né, mano? E não se esquece de se inscrever no canal, né, mano, e deixar aqui o likezão, hein, mano? Conto com a força de vocês aí, mano! O que eu acho que vocês acharam na... é, na nova... No caso, na nova Genkai lá do tio do Lamen, mano! Genkai braba, cara! Genkai brabíssima, cara! A Genkai é muito boa, mano, muito linda, cara! Ficou! Não sei se eu vou conseguir deixar uma foto assim, pra quem não viu o vídeo da RealGames. Mas, cara, ela é bem dizer a Shindai Ren, mano. É, não tem o que fazer, é a Shindai Ren. Então, pra quem não pegou o Shindai Ren ainda, cara, corre pegar, mano. Ou se não, aproveita e pegar a atualização aí, mano. Então, vamos lá, já é rolê demais, né, cara? Já vamos botar aqui o primeiro código, né? O Hamingai Shindai, ó, ele já tá até se dedurando já. É, nem vai funcionar, né, na real. Nossa, eu comi o R agora. Não funciona, mas vai estar também na descrição, também. Só que você tem que esperar atualizar pra poder usar o código. A atualização vai ser quando? Entre as duas, as dez. Ou seja, vai demorar um pouquinho. Vai demorar, mas vai ser hoje. Ó, vai ser hoje. Fica preparado, né, mano? Fica preparado, né? Aí já fica preparado também lá, vai, né? É, a real que me acabou de mandar uma mensagem lá no, no, que é o update que vai vir hoje. É, eu tô ficando com medo já. É com medo já. E aqui é o Haming Shindai, ó. Tá aí, são os dois. São os dois maravilhosos aí. Então aproveita esses códigos aí, mano. Aproveita aí, mano. Então é isso, mano. Falou, valeu. E fui. Muito obrigado a assistir até aqui, né?